Porque eu tenho um recado pra vocês aí, importante, já sabe, eu não. Vamos com o Cleiton, lá na sede do MSCAP. Cleiton, tá com você! Fala Israel, fala toda a audiência aqui de Três Lagoas. Um ótimo dia pra você aqui que acompanha o TVC agora. Israel, sei que a Mari tá de férias, deixo aqui o meu abraço, meu carinho pra Mari Verdano. Israel, você sabe que quando eu tô aqui em Três Lagoas, é porque tem ganhador e teve ganhador no prêmio principal. Ainda teve o Luiz também da Vila Piloto, que ganhou no Giro da Sorte. Levou dois mil reais, que dessa vez o giro foi aumentado. Mas quem foi o felizardo aqui no prêmio principal foi o Roberto, lá do Jardim Oiti. Conversamos com ele, rapaz, tá faceiro, feliz da vida. Dividiu aí o segundo prêmio em três, foi um dos contemplados que tá fazendo festa. Israel, deixa eu aproveitar aqui com a equipe, me dá aqui o título dessa semana. Olha só, já tá aqui na minha mão a premiação dessa semana, Israel. E você aqui de Três Lagos, não perca tempo, já está vendo em vários pontos da cidade. E você que me acompanha, tá passando aqui por Três Lagos, encontrou em algum lugar, compra, porque a gente te encontra. Ó, premiação dessa semana, muito bacana aqui, ó. Primeiro prêmio, 10 mil, segundo também 10 mil reais. No terceiro tem uma linda moto CG Honda pra você. E no quarto são dois em um. É um carro, um Polo Track, mais 10 mil reais. E ainda tem 30 giros de mil reais. Israel, detalhe, semana promocional, tudo isso por apenas 10 reais. Então não perca tempo, garanta já. Israel, eu quero trazer essa camiseta pra você, eu quero levar ela aí ao vivo, Israel. Pra gente poder fazer festa, pra toda Três Lagos acompanhar e ver que você é um feliz ganhador. Então garanta já o seu, passa aqui no escritório Neumano Soares, ou nos pontos de venda que você encontrar aqui por Três Lagos. Israel, brincadeiras à parte, saudade de você, quero voltar aí sim no estúdio pra gente conversar ao vivo. Mas volto com vocês aí, um grande abraço e até a próxima. As portas do Grupo RCN sempre estarão abertas pra você, meu amigo Cleiton, e toda a equipe do MSCAP, inclusive domingo, 9 da manhã, o sorteio é transmitido ao vivo aqui na sua TVC HD Canal 13.1. Até domingo e boa sorte!